E aí galera do Drops de Jogos, estamos aqui com o Bruno, diretamente do Paraná, na sua décima GDC, a gente sempre vem aqui prestigiar o evento, é muito legal, a gente tem um programa de intercâmbio lá na PUC que a gente traz sempre o aluno com o melhor portfólio para participar aqui do evento, e é um evento muito bacana, pô, 24 mil pessoas esse ano, está muito legal mesmo, pô, é muito bom encontrar você aqui, Nossa, a gente, primeira vez, primeira vez aqui, aproveitando né, muito, 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 é muito legal e muito, e tem galera de todos os tipos, isso que é o mais legal, galera índia, galera de jogos grandes, muito lançamento legal, que bacana, gente, cruzar a rua, encontrar gente que a gente não vê no Brasil, exatamente, encontra aqui, Bruno, e aí quais são as atrações aí, o que que você está planejando aí para esses próximos dias? Olha, essa semana o que eu estou muito surpreso é como tem muita aplicação legal de IA, principalmente agora nessa modinha do chat GPT aplicado em jogos, isso me surpreendeu muito ontem, hoje eu vi uns óculos de realidade virtual pequenininhos assim, que também chamaram muita atenção lá na Expo, de palestras, também muita palestra legal, agora estamos indo até para uma do pessoal do Brasil, da Abra Games, que está mostrando lá o mercado brasileiro, então está cheio de brasileiro aqui também. Tá certo, é isso aí, então vamos continuar, abração ali para o Zambardo, para o Cautóquio, abração galerinha, beijo até daqui a pouco, gente.